Não vou chorar Mesmo de coração partido Eu fico a noite inteira nesta brincadeira de amor perdido Eu fico a noite inteira nesta brincadeira de amor perdido Meu bem de lá e eu de lá Festejando mesmo o São João E eu mentindo, fingindo alegria no meu coração Não vou chorar Meu bem quer me ver soluçando Queira queimando, balão subindo Meu bem sorrindo e eu chorando Não vou chorar Mesmo de coração partido Eu fico a noite inteira nesta brincadeira de amor perdido Eu fico a noite inteira nesta brincadeira de amor perdido Meu bem de lá e eu de cá Festejando mesmo o São João Meu bem sorrindo e eu mentindo Fingindo alegria no meu coração Eu fico a noite inteira nesta brincadeira de amor perdido